Investidores, o Bitcoin tá aqui se sustentando em uma região que eu diria bem perigosa, e eu quero mostrar pra vocês aqui, começar a análise mostrando o que a gente precisaria ter de movimento aqui no Bitcoin, pra gente voltar a enxergar aqui uma perspectiva pra que ele busque aquela região dos 27, dos 30 mil dólares, que é a nossa região de alvo, olhando pra cima, né? Lembrando que a gente tinha aqui um alvo nos 25, que foi atingido de uma maneira bem, bem assim, sofrida, né? Bitcoin foi lá buscar aqueles 25 mil dólares, mas sem convicção nenhuma, e demonstrando aqui fraqueza, né? Quem conhece o Bitcoin sabe que quando ele vai se projetar pra cima, ele vai com tudo, e esse movimento aqui, ele liga pra gente um alerta, né? Eu diria. E a gente, pra que a gente consiga voltar a projetar o Bitcoin em regiões de preço mais acima das atuais, e com a chance dele buscar aqueles alvos, 27, 30, é muito importante que ele se projete e se consolide acima dos 23 mil e 500 dólares. Vou colocar 23 mil e 300 dólares, tá? A gente vê que existe aqui uma pequena barreira, tá vendo? Uma pequena barreira de volume dentro desse nível aqui, ó, desse retângulo maior que eu tô colocando. Só que se ele conseguisse consolidar acima dos 23 mil e 300, beleza, a gente pode voltar a olhar pra cima e quem sabe, é, é, vê o Bitcoin lá buscar os 27, 30 mil dólares. Contudo, investidores, eu preciso alertar vocês que, é, o cenário aqui pro Bitcoin tá feio, a coisa não tá bonita. É, eu sei que tem muita gente que entrou no mercado aí de 2021 pra cá, às vezes o saldo da conta tá no negativo, a pessoa já não aguenta mais esse tipo de análise bearish, mas, é, vai muito da maneira com que a pessoa enxerga as quedas. Porque, é, nas quedas que a gente tem as melhores oportunidades. Então, muitas vezes quando eu tô sinalizando aqui um risco de queda, não é pra pessoa vender, a pessoa faz o que ela quer, na verdade, com o dinheiro dela e com as criptomoedas dela. Mas quando eu falo que pode cair, cara, é hora de acumular, é hora de aproveitar essas oportunidades. E a gente tá vendo o Bitcoin aqui se sustentando em uma região de muito risco, investidores. Ele tá aqui, ó, lutando pra se manter no nível do ponto de controle do nosso indicador aqui de perfil de range fixo, tá? E ele tá aqui, ó, nesse mesmo range, tentando se manter, ó, dentro desse canalzinho de alta que se formou aqui, ó. A gente tem um canalzinho de alta, ele tá testando a base inferior desse canal, que pode ser, pode ser apenas uma bandeira de baixa isso aqui. Pode ser só uma bandeirinha de baixa, tá vendo? Se ele romper pra baixo aquela região ali do ponto de controle, o risco é de novas quedas, é de novo dump, é... O risco real é da gente ver o Bitcoin voltando pra revisitar as mínimas que ele fez dentro dessas regiões aqui, entre 18 e 17 mil dólares. Tem gente reclamando, falando, ah, Adriano, suas análises são muito bearish, você só fala que vai cair. Mas, gente, eu comecei o canal, eu comecei esse canal aqui, não tem muito tempo. Comecei o canal aqui, ó, mais ou menos nesse período aqui, assim, mais ou menos. E, desde então, foi só queda. Vocês conseguem ver aqui? Olha o quanto, olha o zigue-zague de baixa. A gente entrou numa tendência secundária de baixa fortíssima aqui, a força está com os ursos. Não tem como a gente projetar qualquer outra coisa aqui. E eu não sinalizo queda, como, ah, isso é péssimo, tal, não sei o quê. Assim, gostaria de sinalizar alta. Não vejo a hora que isso aconteça, até porque o canal e o conteúdo que eu compartilho na internet tá crescendo bastante, tendo como base que a gente tá no bar marketing. Tinha em pleno bar marketing, o canal aqui chegou a 5 mil inscritos. Se a gente estivesse num bull market, talvez estivesse com 15, 20, né? A gente sabe que o interesse das pessoas pelo assunto criptomoedas no YouTube é só você olhar no Google Trends aí, tá caindo pras mínimas, pras mínimas de muitos anos. E eu preferia trazer análises mais otimistas, mas olha o que o gráfico tá mostrando pra gente. Eu até sinalizei aqui duas situações recentes aí que a gente viveu que estão se assemelhando a esse momento atual aqui, tá? Esse momento atual aqui, ele está se assemelhando a esse momento aqui e esse outro momento aqui, tá? E foi o que a gente teve depois? Dump. Tivemos quedas, ó. O que a gente viu o Bitcoin nesse momento aqui fazendo, ó? Testando aqui a base inferior de um, até então, canal de alta que ele tava querendo formar, mas que se provou uma bandeira de baixa. Ele fez o rompimento aqui, ó, do ponto de controle, né? Do nosso ponto de controle. Ele rompeu pra baixo o ponto de controle. Rompeu a base inferior aqui do canal de alta. O que ele fez? Se projetou, vamos ver quantos por cento, do ponto de controle. Até a mínima daquela queda, ó, ele fez menos 38%. Depois aqui, ó, a gente teve uma outra situação parecida. Ó, tá vendo? Ele, só que aqui ele andou de lado, né? Ele ficou andando de lado em um caixote aqui, né? É... E aí o que aconteceu? Rompeu pra baixo o ponto de controle. Depois veio testar aqui essa reta horizontal, né? Esse canal lateral. Rompeu pra baixo. Se projetou, foi lá fazer a mínima. Que é a mínima do ciclo corretivo até o momento. Do ponto de controle até aquela mínima dos 17.500 foi aqui. Mas 41% de queda. 41% de desvalorização. E a gente tem um cenário aqui, ó. Que do ponto de controle até a região do nosso alvo ali, que tá ali na faixa dos 15.700 dólares pra ser preciso, ó. Do ponto de controle até lá. A gente tem aqui uma margem de queda pra mais 26%. E aí é o que eu falei, cara. O investidor safo, o investidor inteligente, ele não vai achar isso ruim. Ele não vai lamentar e ficar bravo. E sair xingando as pessoas na internet. Ele vai entender isso aqui como uma oportunidade. E pra mostrar pra vocês que assim, que eu não tô louco. Que isso aqui é um bear market. Nós estamos em meio a um bear market. Não tem... A gente ainda não tem catalisadores. A gente não tem aqui... Olhando fora da tela, a gente não vê movimentos na economia que nos tragam um sinal de otimismo, tá? Quando isso acontecer, cara, eu quero ser o primeiro canal a trazer aqui. Mas assim, o meu compromisso é de trazer aqui análises realistas. De falar a verdade, como eu sempre fiz com os meus amigos aí há anos. E ajudei algumas pessoas. Em alguns momentos eu errei também. Mas enfim, sempre na boa intenção. E veja o cenário que a gente tá vivendo. Trouxe aqui algumas matérias pra vocês verem que tem muita gente enxergando o que eu tô enxergando. Dados mostram Bitcoin e altcoins em risco de queda de 20% para novas mínimas. Reversão de tendência de alta do Bitcoin é uma ideia absurda. Empresa que viu todos os ciclos de alta e baixa do Bitcoin aponta que nova queda de 15% pode acontecer. Isso aqui é tudo notícia de menos de 24 horas, tá? Dados mostram Bitcoin e altcoins em risco de queda de 20% para novas mínimas atuais. Quatro analistas que acertaram a alta histórica do Bitcoin depois da queda em 2022 destacam que o Bitcoin pode cair 30%. Analista que antecipou a queda do Bitcoin para 21 mil diz o que vem por aí. Correlação com o mercado acionário poderá ser fatal para o Bitcoin revisitar a mínima do atual ciclo de baixa. Volumes de criptomoedas caíram 55%. Enfim, cara, é uma bad vibe total do ponto de vista que a carteira pode se desvalorizar. Só que isso aqui, gente, o bear market é a maior oportunidade das nossas vidas. Eu sei que isso chateia algumas pessoas, mas, cara, se você não tiver essa... Se você não conseguir enxergar o copo meio cheio, você não vai conseguir ganhar dinheiro nesse mercado. Você tem que ser muito paciente e você tem que curtir as quedas. Ah, o mercado tá em queda, eu vou acumular mais, cara, eu vou acumular mais. Porque quando o mercado voltar, eu vou lucrar mais, entendeu? É por isso que eu falo, tipo, você tem um capital para aportar em criptomoedas, em ações também, em renda variável como um todo. Tem 10 mil reais. Não compra tudo no mesmo dia. Separa esse dinheiro em 5 partes de 2 mil e vai comprando, gente. Vai formando preço médio. O famoso DCA, né? Dollar Cost Average. Você vai formando um preço médio dentro de uma região que no futuro vai te beneficiar. Senão você fica preso com todo o seu dinheiro. Tem quanta gente que tá presa. Eu tava vendo indicadores de quanta gente que tá presa dentro desse nível aqui, ó. E se essas pessoas não tivessem comprado tudo de uma vez, cara, elas poderiam vir comprando, ir comprando, comprando, comprando. Pode ser que ela tivesse dinheiro até hoje pra comprar criptomoeda. E ir melhorando o preço médio dela. Então, assim, é, é... O mercado, ele não é tão simplista quanto parece. Tem que ter um mínimo de estratégia. Tem que ter um mínimo de estratégia. Não é comprar e esquecer, igual eu vejo que tem pessoas que falam. Se fosse assim, cara, seria... Pra que que eu ia tá fazendo isso? Pra que que ia ter tanta gente? Pra que que ia ter tanta casa de análise? Se fosse só comprar tudo no mesmo dia e esquecer? Não é assim. Você tem que ter um mínimo de estratégia. Então, é, é... O cenário pro Bitcoin aqui, pessoal, hoje, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, não é... Não tá bonito. Não tá bonito. A coisa tá feia. A impressão que eu tenho é que o S&P tá só esperando uma noticiazinha pra ele poder cair mais. E isso provavelmente vai afetar aqui o mercado de criptomoedas. É... E... Ressalto. Eu posso estar errado. E se eu estiver errado, eu vou mudar de opinião. Eu não vou ficar aqui querendo defender ideias passadas que não me trouxeram benefício nenhum. Entendeu? Então, é isso. É... Esperamos aí que a gente possa, de fato, encontrar um fundo nesse mercado aí, cara, nesse último trimestre desse ano, quem sabe. Tem que ter muita paciência. A paciência é mandatória. E a gente segue firme aí com as nossas convicções e ciente de que nos anos subsequentes aí a gente vai ter muitos lucros pra que a gente possa fazer valer a pena todo esse estresse que o mercado tá trazendo pra gente nesse momento. Certo? Cara, se você gostou da análise, não esquece de deixar aquele like aí pra você ajudar o algoritmo aqui do canal. E também de se inscrever pra você continuar acompanhando as análises do Bitcoin, das altcoins que eu trago por aqui. Quase todo dia tem análise nova. Então, se inscreve aí, certo? Um abração e até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri